Fala corredores, tudo bem? Estamos no posto 12 da Praia do Leblon, mais precisamente aqui, abaixo do Morro dos Irmãos. E por que a gente está aqui? Hoje é o vídeo de dica da Golden Run etapa Rio. Prova que vai largar aqui, exatamente desse ponto, mais ou menos agora. Agora são sete e meia, a largada aqui vai ser sete horas da manhã. Pra vocês terem um pouco de noção de como que está o clima aqui. É inverno. Rola o inverno no Rio de Janeiro. 20 graus. O solzinho já saiu, já está de frente, mas vamos começar antes de mostrar o percurso, a largada. Vamos com informações importantes da entrega do kit. A entrega do kit vai ser no dia 28 e 29, os dias que antecedem a prova. Sexta e sábado. Na sexta-feira, das 9 às 19. E no sábado, das 8 às 18. Está aparecendo aqui embaixo direitinho o endereço. É no Comitê Rio da Cidadania. E a forma mais fácil de chegar lá pra poder pegar o kit, na minha humilde opinião, é de VLT Linha 1. Observa lá a parada dos navios, sai ali e vai andar cerca de 300 metros até o ponto de retirada do kit. Muito importante, pra retirada do kit, tem documento com foto e o papel da descrição. E estadia, se você está assistindo esse vídeo e ainda não reservou hotel, atenção. Na minha opinião, aqui perto da largada, os hotéis geralmente são mais caros. Você consegue ter menos problemas pra chegar na largada, mas a estadia vai ser mais cara. Já próximo a chegada, lá no centro, a altura do aterro, costumam ser mais baratos as estadias. Porém, vai ter o problema de vir até aqui. Fica aí a seu critério se você ainda não reservou hotel. Se já reservou hotel, está tranquilo. O sono. Todo mundo sabe que a gente fica ansioso pra largar, custa dormir. Então, mais uma vez a mesma de procure dormir bem nos dias antes da prova. Porque na véspera da prova é difícil dormir. E a largada que é às sete horas da manhã não é tão cedo, mas também não é tão tarde. Então, atenção pra não perder o horário. E aproveita pra dormir na quinta pra sexta, na sexta de sábado. Além de muita gente viajar pra poder correr. Então, a melhor opção é durma bem antes da prova. Café da manhã. Café da manhã também é outro problema. Quem não tá acostumado com o café do dia a dia, vai lá pro hotel, né? E aí? Quer comer de tudo. Tem aquele bolo, aquela... Não tá acostumado a comer. Ah, mas é uma prova de 21k. Muita gente vem pra estrear. Muita gente vem pra fazer o melhor tempo da vida. Então, não tem esse negócio. Café da manhã de hotel. Come o que você tá acostumado a comer durante a semana inteira. Normalmente, durante os treinos. E depois da prova, aí você come o que você quiser. As roupas e o tênis que você vai usar. Já separa. Usar uma camisa ou um short novo, uma linha que vá soltar, pode comprometer a sua prova. Então, o ideal é... Já viu qual é o melhor que você tá usando durante os treinos? Tanto o short, quanto a camiseta, quanto o tênis? Uma semana antes, já encosta ele pra não ter problema. pra não furar, não arrebentar nada. E aí, nos finais de treino, já usa outro tipo de material. Como chegar até aqui na largada? Metrô. O metrô não abre a tempo. A largada é às sete horas em ponto. O metrô abre às sete. Se você vier de metrô pra cá, vai chegar atrasado. Já pode descartar essa opção. As opções aqui são ônibus, táxi e Uber. Ônibus, mais ou menos. Dependendo de onde você estiver, aqui essa avenida vai estar fechada. Então, vai ter reflexo de trânsito até a Lagoa, que é um pouco aqui pra trás. Então, as melhores opções, sem dúvida, são táxi e Uber. Nós fizemos uma... Calcula aí, mais ou menos, pegando o táxi próximo à chegada, vindo pra cá e Uber também. Olha quanto que deu aí de média táxi e Uber. Preço médio de táxi, claro que varia. Mas, pra ter uma noção, R$38,00. E o preço médio do Uber, R$25,00. Então, já vai se preparando aí, se você estiver longe da largada, pra ter um pouco de gasto pra chegar até aqui e não ter problema. Não venha de carro. Não venha de carro, porque vai ser uma loucura isso aqui. Vai estar tomado de gente. A faixa próxima à praia fica fechada, normalmente, no final de semana. E a faixa de dentro, ela fica aberta pros carros. Mas, provavelmente, vai estar toda fechada aqui na praia, pra ter a largada de forma tranquila. Guarda-volumes. E aí? Tem guarda-volume na prova? Tem. Muito provavelmente, o guarda-volume vai ser o mesmo esquema das provas grandes aqui, que não tem largada e chegada no mesmo lugar. Provavelmente, vai ser um ônibus que vai ficar aqui na largada e ele vai até a chegada levando os seus pertences. Mais uma vez, a observação que é feita em todas as provas. Colocar o mínimo de objeto de valor possível pra não ter transtornos quanto ao guarda-volume. Mas, tem. Pode ficar tranquilo. Hidratação na prova? Tem? Tem, sim. De 3 em 3 km, tem alguma coisa. Seja água, isotônico ou os dois. De 3 em 3 km, cara, é muito tranquilo. Dependendo da situação, você não vai nem usar de 3 em 3. Tem banheiro químico, tem posto médico, tudo isso ao longo dos 21K. Então, se programa direitinho pra não beber muita água nos postos que você vai passar. Nem muito isotônico. Dependendo da situação, é muito o que eles dão na prova. Então, não toma tudo, porque senão você vai encher a barriga d'água. Vai querer, inclusive, parar pra ir no banheiro e vai perder tempo na prova. Já usa de acordo com o que você está fazendo no seu treinamento. Não toma toda a água, não toma todo o isotônico. Essa prova tem um diferencial. Ela tem uma distribuição de gel, nesse caso, em 2 pontos. De acordo com o mapa, mais ou menos no quilômetro 11,5 e mais ou menos no quilômetro 18. Só uma boa observação. Você vai pegar um gel de uma marca que você não está acostumado a treinar? Se durante a prova, ao te entregar o gel, for a marca que você usa, ok, tá beleza. Agora, se for a marca que você não está acostumado, pode influenciar no seu rendimento da prova. Então, qual é a minha dica? Traz o seu e pega o da prova, coloca no bolso e usa como reserva. Tem 2 pontos de gel, é mais do que o suficiente. Traz o seu e, se for preciso, usa o que a prova te der. Atenção nisso, você não quer ter nenhum tipo de transtorno. É ou não é? Então, fica aí a dica quanto ao gel. É um diferencial, mas dependendo pode ser um problema. Vamos, então, começar o percurso? O percurso praticamente plano. Tem uma pequena subida só na saída do aterro para poder pegar a região ali próximo ao aeroporto de Santos Dumont. Mas é uma subida insignificante. O percurso pode ser considerado plano. Ou seja, se você vem para fazer tempo, pode ficar tranquilo que essa é a prova. Vai ser pista larga o tempo todo. O sol, por exemplo, agora já saiu. Temperatura média aqui, 20 graus no inverno. Se você está treinando e está mais frio que isso, faça um treininho um pouco mais tarde para já ver como é que vai estar o sol. Porque se a essa hora está assim, daqui a umas duas horas e meia, três horas, o sol vai estar pegando. Já deve estar aí perto dos 24, 25 graus tranquilo. Então, para não ter nenhum tipo de problema, faz um treininho no sol. Próximo aí, dependendo de onde você mora, 11, meio-dia. Só para correr uns 10K no sol para ver como é que vai ser. E para finalizar as dicas aqui paradas, vamos começar logo o percurso? Última informação, largadas. As largadas aqui tem horário diferenciado. Isso aqui vai estar tomado de gente. Geralmente tem 5 mil inscritos para mais. Atenção nesse detalhe que é importante. Largada da categoria PNE. 6h50 da manhã. Mais conhecido como 10 para 7. Categoria Elite Feminina. 6h55. Categoria Elite Masculina. Pelotões A, B e C e Onda 1. O que é Onda? Na hora de você fazer a inscrição, você colocou lá qual que era essa informação. Então atenção nisso. Essa largada é a 7h cravado. A única largada que sai a 7h cravado é Elite Masculina. A categoria Pelotão A, B e C e Onda 1. E a 7h10 vai largar o geral, os Pelotões D, E e F e Onda 2 nesse caso. A prova tem duração de 3 horas e meia, ou seja, dá tempo de chegar com tranquilidade. Bem, passadas todas as informações importantes, vamos parar de falação e mostrar o percurso. Então, bora lá! Quilômetro 3 da prova, final da praia de Ipanema. Atrás de mim tá a Praia do Arpoador e agora vai entrar aqui em uma parte que vai pra Copacabana. Quase um quilômetro a frente aqui, dá uns 800 metros. Se chegar com o sol aqui pegando, vai sair uma parte de sombra, vai dar aquele refresco. Nesse ponto vai ter água e posto médico. É o primeiro posto de água da prova. Beleza? Então vai com calma, não vai encher a barriga d'água de uma vez não, hein? Aí ó, estamos em frente ao Copacabana Palace, mais ou menos 6 quilômetros aqui. Nesse ponto vai ter água, isotônico, posto médico e banheiro. Banheiro, só se foi o último caso, né? Você não vai ter bebido tanta água, isotônico, a ponto de ter que parar aqui já, né? Mas, esse é o segundo ponto de água. Logo à frente, acaba a Praia de Copacabana e aí já entra pro aterro do Flamengo no sentido Botafogo. Beleza? Música Chegamos no quilômetro 9 da prova. Aqui é em Ceado de Botafogo, nós saímos de Copacabana, que já é Botafogo. Entradinha do aterro, atrás de mim tá o pão de açúcar. Então, a partir daqui é o seguinte, já pode estar com sol, quase a metade da prova. Então, a água isotônico é importante. Aqui nesse ponto vai ter água isotônico, posto médico e banheiro. Já começa a ver a sua estratégia. A partir daqui, três faixas de rolamento. Então, vai ter faixa tranquila, vai ser a larga, não precisa fazer zigue-zague. Já economiza aí na sua corrida, não fazendo zigue-zague. São curvas longas. Então, tenta tangenciar o máximo possível. E vamos no aterro até o aeroporto Santos Dumont. De lá, praça 15 e aí volta pro aterro pra poder chegar logo ali na frente. KM 12 da prova, aqui em frente ao parque do Flamengo, na praia do Flamengo. Então, aqui já passou da metade. Então, hidratação é importante. Aqui vai ter água, posto médico e vai ter música também. Daqui pra frente, já começa a pensar na estratégia de voltar. Falta menos da metade da prova. Muito importante hidratar, o calor já vai estar aparecendo. Não descuide, beleza? Pra não falar que a prova é 100% plana. Acabamos de passar pra uma pequena subida. A passadinha que é a saída pra entrar aqui pro aeroporto Santos Dumont. Aqui é o KM 15 da prova, em frente ao aeroporto. Vai ter água, isotônico, banana, filoterapeuta, gelo aqui nesse ponto. Banana é importante. Pega a banana e segue a prova, beleza? Vamos até as barcas agora e volta do outro lado. Chegando próximo ao KM 16, olha a vista que nós teremos. Aqui, a Baía de Guanabara. Ali, a estação das barcas que leva até Niterói. A ponte Rio Niterói. Aqui à esquerda, a pista de aterrissagem do aeroporto Santos Dumont. Essa vistinha aqui feia, né? Vamos passar por aqui, contornar e sair ali na frente. Tchau, tchau. Na nossa marcação aqui, 16 e meio. Na marcação oficial que a gente tá seguindo aqui, dá uns 16 e 100. Exatamente aqui nesse ponto, ó, onde passa a linha do VLT. Aqui é o retorno. Vamos voltar aqui. Atrás de mim tá a Assembleia Legislativa. Nós estamos na Praça 15. Uma região muito histórica do Rio de Janeiro. A partir daqui, vamos voltar, passar pela Assembleia Legislativa de novo. Entrar ali na rua e seguir sentido aterro. E agora, meu amigo, é só voltar. Faltam 5km pra chegar. Bora! Passando próximo a Alerj, vamos contornar a Alerj, passar aqui no Tribunal de Justiça. Que é um ponto de atenção, porque limita a via aqui. Vai cair pra uma faixa só. Olha só. Outro ponto importante. Um trechinho de 10 metros de paralelipípedo, mas aqui tem um ressalto, ó. Então, muita calma. Dá uma segurada pra não atropelar ninguém e não causar um acidente, tropeçar aqui e cair. Vamos seguir agora pro KM, pro ponto 17. KM 17 da prova. Nós estamos aqui, ó. Em frente ao Museu Histórico Nacional. Nesse ponto vai ter a segunda entrega de gel. A primeira entrega de gel vai ser lá no aterro, no quilômetro 11,5 mais ou menos. Aí fica aquela dica que eu falei anteriormente. Pega o gel como reserva e leva. Se for a marca que você tá acostumado a usar, usa ela. Agora, se você não tá acostumado com essa marca, guarda e usa num treino depois. Outro ponto importante. Aqui, na entrega do gel, vamos passar pra uma parte que é calçamento novo. Mas não é tão novo assim, não. Olha só o que te aguarda aqui. Então, muita atenção no chão. Olha o chão. Sacaram o problema? Cuidado ao passar aqui pra não virar o pé, torcer o pé e acabar a prova, beleza? Vai com calma, dá um pouco de distância pro cara da frente pra conseguir enxergar esses obstáculos na prova. Quilômetro 18 da prova. Entrando novamente no aterro, já vindo um pedacinho da subida ali do viaduto. Aqui vai ter isotônico e banheiro. Então, meu amigo, a partir daqui já começa a visualizar a chegada. Faltam só três quilômetros. Daqui pra lá agora é acelerar o passo pra chegar. Estão vendo o que é isso aqui? Tá achando que é fácil correr? Só chegar, calçar o tênis e ir, né? E depois tem muita gente que reclama da ferição da prova. Coincidentemente, gravando o vídeo, encontramos com a pessoa que tá ferindo a prova, fazendo a marcação no chão. Detalhe. Tem diferença aqui de centímetro. A precisão é absurda. Então, meus amigos que vamos correr a Golden, podem ficar tranquilos. A prova tem medição internacional. Se houver quebra de recorde aqui, vai valer graças ao trabalho dele. Já tinha pensado nisso? Não, né? É um trabalho minucioso que eles fazem. Muito bacana. E aí, pessoal. Estamos aqui gravando o vídeo de dica, né? Aí nos encontramos com o pessoal marcando o chão. A gente não estava entendendo nada. Perguntamos. Eu sou o Fernando Azeredo. É o medidor oficial aqui da prova. Essa prova tem chanceira internacional, não é isso? A prova vai ter 21,97 cravado. Não tem chororô. O cara fala que correu a mais ou que correu a menos. Não, não tem chororô. A distância foi medida pelo método. O único método autorizado pela Confederação Brasileira de Atletismo, pela IAAF e pela ENGIE, é o método do Clem Jones. É um contador que vai na bicicleta. É um método que mede todas as corridas oficiais no mundo inteiro. Então, essa corrida está dentro do método que é preconizado pelas federações internacionais. Se houver quebra de recorde aqui, então, vai valer? Vale porque, inclusive, o índice de separação dessa prova é menor do que 50. Então, é uma prova que qualquer recorde que for batido aqui, aceita que é uma prova oficial. Excelente trabalho que a gente estava acompanhando aqui, minucioso, preciso. Está de parabéns. Agora é só correr. Ok. Agora é o pessoal treinar e correr. Boa sorte aí na corrida. Bem, pessoal. Vocês viram aí? Sou o Fernando, medidor da prova. Fizemos todo o percurso da prova. Os 21,97. Estamos aqui, para não me deixar mentir. No dia 30, aqui vai estar o pórtico de chegada. Espero que você tenha feito uma excelente prova no dia. Está aí todos os ajustes que vão ser feitos para não ter problema na sua prova. Totalmente plana. O sol, vai estar um sol para cada um no final. Então, se possível, treine no sol. Vai ter tudo aqui. Música, água, isotônico, gelo, fisioterapeuta. Tudo a partir desse ponto. Eu espero que dê tudo certo para você. A corrida pelo ouro, né? A Golden Run etapa Rio. E agradecer pela confiança e por terem pedido o vídeo de dica dessa prova que eu pretendo correr. Então, viu nossa câmera? Dá um joinha, manda um abraço para poder aparecer no vídeo da prova também. Certo? E ó, aproveitando, tem promoção de inscrição, hein? Para poder participar da prova. Coloca nos comentários assim, eu quero. Basta estar inscrito no canal. Colocou eu quero. Vamos sortear uma inscrição para você poder correr a Golden com a gente, hein? Mas ó, só vale a inscrição, hein? Para quem é de fora, a gente não tem como pagar estadia nem em viagem, beleza? Então ó, quer correr a Golden? É do Rio? Ou já vem com uma galera? Oportunidade é essa. Coloca nos comentários aí, eu quero. E tá inscrito no canal para poder participar, beleza? Gostou do vídeo? Dá aquele joinha. Compartilha com o amigo corredor. Compartilha com aquele amigo que vai correr essa prova. É percurso novo para todo mundo. Ninguém conhece. Então é importante saber os detalhes. Tem vários detalhes, principalmente lá na parte do centro da cidade. Parte histórica, tem parte com paralelepípedo, encurtamento de pista. E aqui tá a parte mais larga. Então para não ter problema, não ter transtorno. Compartilha para todo mundo poder acompanhar esse vídeo, tá certo? Siga o nosso programa nas mídias sociais. Facebook, Twitter, Instagram. Tudo vai ficar bem fácil. Programa quilometragem. Usa a nossa hashtag já famosa no nosso Instagram. Programa quilometragem, tudo junto. Para a gente colocar a sua foto no nosso mural de foto. Pô, tirou a foto na Golden, vamos fazer um mural de repente só com foto da Golden. É ou não é? Vai ficar bem bacana. E pô, dá aquela moral para a gente. Se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos. Inclusive vídeos como esse de dica, que muita gente pede. Para poder facilitar a vida de todo mundo. E ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação. Para assim que nossos vídeos saírem, você ser notificado e assistir o vídeo em primeira mão. Tá certo? E até o próximo vídeo. Valeu!